Olá pessoal, eu sou o professor Lidon Johnson, de Biologia. Vamos iniciar a aula número 19, que vai falar sobre biopirataria, terceira série do ensino médio. Bom gente, para a gente entender melhor esse assunto, então vamos compreender o que significa essa palavra biopirataria. Bio, você sabe o que significa vida. Pirataria, modernamente falando, é quando a pessoa vende ou distribui certo produto sem autorização, ok? Mas vamos lá. Biopirataria é o nome dado à exploração e utilização de recursos naturais, ou conhecimento tradicional de forma ilegal. O tráfico de animais, a extração de princípios ativos e a utilização do conhecimento da população indígena sem autorização, são exemplos de biopirataria. Bom gente, então, como vocês viram aí, então a biopirataria, ela tem alguns métodos ilegais. Uma delas é a questão, que nós vamos ver mais na frente, é a questão do tráfico de animais, né? A extração de princípios ativos, esses princípios ativos, eles são muito usados, são substâncias, né? Que empresas farmacológicas usam muito, né? Derivados de alimentos, plantas, ok? E também alguns conhecimentos, né? Dos nossos povos tradicionais, principalmente os indígenas, né? Sem quer que eles estejam, né? Sabendo que esses seus conhecimentos estão sendo usados de uma forma, né? Ilícitas. Vamos lá. A exploração ilegal dos recursos naturais e do conhecimento tradicional gera grandes prejuízos para um país, tanto econômico quanto ambiental. No que diz respeito à economia, o país é prejudicado porque a comercialização dos produtos gera lucros, que não são repartidos de forma justa para o país detentor do recurso e para as comunidades tradicionais. Então, gente, as pessoas que cometem esse tipo de ilícito, elas estão se beneficiando, ok? Então, o que é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer que isso prejudica, tá? Principalmente a questão econômica, né? Porque esse valor que essas pessoas estão cometendo a biopirataria não está sendo repassado nem para o país e principalmente para as comunidades tradicionais e isso também vai prejudicar, tá? A questão ambiental daquele país. Certo? Vamos lá. A biopirataria também causa danos ao meio ambiente, pois coloca em risco a biodiversidade de uma área. Ao explorar fortemente uma espécie, sua população diminui e, consequentemente, eleva-se os riscos de extinção. Então, historicamente falando, né? Então, vocês sabem disso, né? Que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles exploraram muito, né? Uma madeira chamada pau-brasil, ok? Outra coisa também, alguns animais que existiam e que existem na nossa época, né? Alguns animais exóticos, tipo o mico-leão-dourado, enfim. Então, esses animais, eles foram muito levados para outros países, certo? E, com certeza, alguns deles, né? Estão em extinção. Tá ok? Vamos lá. Convenção sobre a diversidade biológica. Em 1992, durante a Eco 92, ficou estabelecido que cada país tem direito sobre seus próprios recursos naturais, podendo explorados, desde que esse ato não cause danos ao meio ambiente, que afeta outros países. Então, gente, nós já comentamos isso em outras aulas, sobre essa questão. Então, com certeza, os nossos próprios recursos naturais, devemos fazer um trabalho de sustentabilidade, certo? Tirar os recursos, mas trabalhar de uma forma o quê? Correta, uma forma planejada, uma forma manejada, certo? Os recursos naturais não são patrimônios da humanidade. E nenhum outro país pode explorar uma área sem a devida autorização. Então, muitas vezes, nós já vimos exemplos nos principais jornais, né? Que muitos europeus, dentre outros cidadãos que vêm de fora do país, vêm aqui, principalmente na nossa floresta, né? Amazônia, explorar alguns dos nossos recursos. Só que, com certeza, eles têm que ter uma autorização. Eles não podem chegar e estar manipulando certos recursos no nosso país sem uma autorização. Porque se não tivesse autorização, então o que está acontecendo? Tá? Biopirataria. Vamos lá. Casos importantes de biopirataria no Brasil. Em 1746, o cacau foi levado da Bahia para a África e Ásia, onde o produto começou a ser utilizado e vários derivados foram produzidos. Diante do sucesso das plantações, a produção do cacau tornou-se uma das principais atividades econômicas nesses locais. Então, gente, o cacau é um tipo de planta daqui do país, daqui do Brasil. Mas, foi levado para outros países, como África e Ásia, onde foi aproveitado o quê? A sua atividade econômica, o que tem de valor. Certo? Vamos lá. Em 1876, Henry Wilkhan levou várias sementes de seringueira para a Inglaterra, que foram distribuídas nas colônias asiáticas. Quando as árvores cresceram nesses locais, cerca de 40 anos depois, eles se tornaram os maiores produtores de látex. Então, isso é de conhecimento de todos, que a seringueira é o quê? É um tipo de árvore, predominantemente, aqui do país, aqui do Brasil. O que é que aconteceu? Esse cidadão, Henry, chegou no nosso país e explorou e levou algumas amostras de semente, aonde essas sementes, lá na Ásia, se desenvolveram plenamente. E hoje a Ásia é considerada um dos maiores produtores de látex do mundo. Então, mas a origem é da onde? É do Brasil. Mas foi levado o quê? Para a Ásia, sem autorização. Então, isso aí também é caso de biopirataria. Ok? Outro caso, gente, importante é do cupuaçu. Vamos lá. Em 1998, empresas japonesas patentearam e registraram a marca cupuaçu. Em 1999, foi a vez do cupulate. Gente, cupulate é um tipo de substância que tem o sabor, o aroma, tá? Do chocolate. Ok? Vamos lá. Diante disso, nosso país não podia exportar o produto utilizando os nomes cupuaçu e cupulate, sem o pagamento de royalties. Certo? Felizmente, essas patentes foram quebradas em 2004. Então, o que é que aconteceu? Então, todo mundo sabe que o cupuaçu é da nossa região. É do Brasil, né? Só que os asiáticos, no caso os japoneses, né? Vendiam esse produto, né? Mas não repassavam, tá? Uma quantia. Ou seja, que nós chamamos de royalties. Não passava essa quantia. Então, graças a Deus, né? Que agora o nosso cupuaçu já é patenteado, né? No nosso país. Mas, antigamente, não. Então, a marca cupuaçu, a gente tinha que pedir autorização dos japoneses. Vamos lá. Também isso é um caso de biopirataria. Outro caso, gente, é o do sapo campô. Vamos lá. Em 2003, laboratórios europeus haviam pedido direito de patente sobre a produção de analgésico com base de demorfina e deutorfina obtidos a partir da secreção do sapo campô, que é a filomedusa bicolo. utilizada na medicina indígena na Amazônia. Então, essa rã, ela foi muito explorada, tá? Ela foi levada principalmente para a Europa, porque devido a uma secreção que ela libera, que é importante na produção de analgésico. Então, foi muito explorada e também isso é caso de biopirataria. Vamos lá exercitar um pouquinho. Com relação à biodiversidade e à biopirataria, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Cultivo, produção, importação e transferência de organismos geneticamente modificados constitui formas de biopirataria. Então, essa alternativa está errada. Então, quer dizer, não constitui. Não tem nada a ver com biopirataria, certo? Letra B. Recursos energéticos obtidos em países mega diversos por comunidades estrangeiras não necessitam ser compartilhados com as comunidades locais. Mas, com certeza, a gente necessita, tá? Todo trabalho desenvolvido em uma comunidade e é levado para fora, para desenvolvimentos, com certeza, tem que ter essa divisão. Então, fora. A biopirataria no Brasil é resultado da globalização ocorrida entre os séculos XX e XXI. Errado, porque não tem nada a ver biopirataria com a globalização, certo? No Brasil, ainda não há campanhas de combate à biopirataria, sendo de urgente necessidade a elaboração de leis acerca do assunto. Com certeza, há campanhas. Ok? E a letra E. A biopirataria e a exploração, manipulação e exportação de recursos biológicos para fins comerciais em desacordo com as normas da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Com certeza, a gente teve esse acordo, né? Então, com certeza, a biopirataria, a exploração, manipulação e exportação de recursos biológicos para fins comerciais é em desacordo com as normas da Convenção Biológica. Então, com certeza, a alternativa seria a letra E. Bom, uma atividade que vocês podem estar trabalhando é a construção do mapa metal, onde vocês vão pegar o foco, que é a biopirataria, e vocês vão caracterizar, colocar o que é que é de importante, tá? O que é que é de formações importantes sobre a biopirataria. Ok, gente? Organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, que é importante, realize as tarefas e atividades propostas, e use seu celular para quê? Acompanhar as aulas, enviar suas atividades, comunicar-as com professores e colegas. Qualquer dúvida, vocês entrem na plataforma Eduque, tá? E procurem explorar mais, certo? Essas informações, ok, gente? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto